Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar com um assunto bem interessante, que é a ergonomia aplicada ao ambiente. A aula de hoje é uma aula introdutória, então a gente vai falar sobre alguns aspectos específicos de maneira bem abrangente e nas aulas seguintes a gente vai se aprofundar em um desses aspectos. Então a gente vai falar hoje um pouquinho sobre iluminação, cores, temperatura, ruído e o layout. Depois, nas próximas aulas, a gente vai se aprofundar na parte de layout para projetar bons ambientes. A parte de iluminação, cores, a gente acaba aprofundando em outras disciplinas aqui no curso. Ok? Então vamos lá. No projeto de iluminação, o objetivo do projeto é iluminar o ambiente e não as pessoas. Por que isso? O objetivo do projeto de iluminação é iluminar os objetos para que a gente possa vê-los. O nosso olho só vai captar a imagem do objeto se a gente tiver luz. Então esse é o objetivo da iluminação. Por isso se evita iluminar as pessoas, porque a iluminação direcionada para as pessoas causa um certo desconforto, como se a pessoa tivesse um palco. Então sempre objetivar é o primeiro critério básico de qualquer bom projeto de iluminação. É o objetivo iluminar os objetos, o ambiente e não as pessoas. Por muito tempo, a quantidade de luz foi determinada para poupar energia elétrica ao máximo. Então eu lembro que quando a gente utilizava lâmpadas incandescentes, a gente comprava a lâmpada de acordo com o número de watts, que é a potência da lâmpada. Na nossa cabeça é isso que acontece, mas na verdade é a quantidade de energia elétrica que ela utiliza. Não é a quantidade de luz que ela emite. Hoje em dia com as lâmpadas de LED, essa relação entre quantidade de luz e quantidade de energia que a lâmpada utiliza, está muito diferente. A quantidade de energia é muito menor. Então a gente perdeu um pouco o nosso parâmetro. Então as lâmpadas de LED ainda indicam na embalagem uma semelhança com a quantidade de watts das lâmpadas incandescentes, para que a gente tenha uma referência. Mas o objetivo é comprar, daqui a algum tempo, eu espero que as pessoas aprendam a comprar a lâmpada pela quantidade de luz que ela emite. Um outro aspecto é que a iluminação deficiente e a consequente fadiga visual causam 20% de todos os acidentes em ambientes de trabalho. Então vejo como a iluminação é um aspecto importante, tanto para ambientes incidenciais, como para ambientes de trabalho. Iluminância, refere-se a relação entre a quantidade de luz que incide sobre uma superfície e a distância da fonte luminosa a essa superfície. Nós não conseguimos ver os raios luminosos incidindo sobre os objetos, mas nós conseguimos ver os objetos, porque eles refletem a luz que incidiu sobre eles. A iluminância trata do fluxo luminoso que incide sobre os objetos, permitindo-nos vê-los. A sua unidade é o lux. Quanto mais distante do objeto está da fonte de luz, menor é o seu nível de iluminância. Então significa dizer que quando a gente coloca um ponto de luz no teto de um ambiente, no piso vai haver uma quantidade de lux menor do que numa superfície mais alta, que esteja mais próximo da lâmpada. Certo? Então a iluminância é essa relação entre a quantidade de luz que foi emitida e a distância do objeto até a fonte luminosa. Certo? Por que isso é importante? Porque para projetar ambientes residenciais ou ambientes de trabalho, existem algumas tabelas que já foram estudadas que indicam qual é a quantidade de lux necessário para cada tipo de ambiente ou para cada tarefa que vai ser executada. Então a gente vai ver uma dessas tabelas que é fornecida pelo professor Etilida na nossa referência. A tabela de iluminância de acordo com a tarefa é utilizada para dimensionar a quantidade e a potência das lâmpadas. Para iluminação geral de ambientes externos, a recomendação é de 5 a 50 lux, utilizada na iluminação externa de locais públicos como ruas, estradas e pátios. A iluminação geral para locais de pouco uso tem recomendação de 20 a 50 lux para iluminação mínima de corredores e almoxarifados, zonas de estacionamento e também de 100 a 150 lux para escadas, corredores, banheiros, zonas de circulação, depósitos e almoxarifados. A iluminação geral em locais de trabalho possui as seguintes recomendações de 200 a 300 lux para iluminação mínima de serviço, fábricas com maquinaria pesada, iluminação geral de escritórios, hospitais e restaurantes. De 400 a 600 lux trabalhos manuais pouco exigentes, oficinas em geral, montagem de automóveis, indústria de confecções, leitura ocasional e arquivo, sala de primeiros socorros. A recomendação de 1000 a 1500 lux é para trabalhos manuais precisos, montagem de pequenas peças, instrumentos de precisão e componentes eletrônicos. Também trabalhos com revisão e desenhos detalhados. Nesse caso, podem ser combinados com iluminação local. A iluminação localizada deve ter de 1500 a 2000 lux e é usada para trabalhos minuciosos e muito detalhados, a manipulação de peças pequenas e complicadas e trabalhos de relojoaria. Finalmente, para tarefas especiais, a recomendação é de 3000 a 10.000 lux. São tarefas especiais de curta duração e de baixos contrastes, como em operações cirúrgicas. Contraste é a diferença de iluminância entre a figura e o fundo, entre o objeto e aquele contexto que está atrás do objeto. O contraste indica também a proporção adequada de iluminância entre a área de trabalho e o ambiente imediato. Em relação ao ambiente geral, é de 10 para 1. Então, vamos entender isso. Quando a gente fala que o contraste indica a proporção adequada de iluminância entre a área de trabalho e o ambiente imediato, vamos imaginar um exemplo de um operário que esteja trabalhando com placas eletrônicas, que é um trabalho bem minucioso, que ele está montando alguma coisa muito pequenininha. Se ele não tiver contraste entre o objeto que ele está trabalhando e o fundo, ele não vai conseguir visualizar direito aquele objeto e provavelmente vai cometer erros. Então, a proporção recomendada é que a iluminância do objeto seja três vezes maior do que o fundo. é de três para um. Em relação ao ambiente, é de dez para um, para que o ambiente não interfira nesse trabalho. Então, tem que haver uma iluminância de dez vezes maior naquele foco de trabalho do que no ambiente em geral. Esse é o contraste. O contraste pode ser intensificado pelo uso de materiais e cores. No escritório de advocacia, por exemplo, onde se utiliza muitos documentos impressos, o uso de móveis escuros proporcionará maior contraste com o papel, facilitando a localização e a leitura dos textos. O ofuscamento é uma redução da eficiência visual provocada por objetos ou superfícies de grande iluminância a qual os olhos não estão adaptados. Ele é produzido pelo sol, pelas janelas, pela presença de lâmpadas no campo visual das pessoas ou por reflexões em superfícies polidas. A medida mais eficaz para acabar com o ofuscamento é eliminar a fonte de brilho do campo visual. Quando não é possível eliminar a fonte, é preciso utilizar outras estratégias. Por exemplo, remanejar o layout, combinar iluminação direta e indireta, evitar lâmpadas aparentes no campo visual e utilizar luminárias com aletas. Então, primeiro detalhe, qual que é a diferença de uma iluminação direta e uma iluminação indireta? A iluminação direta é aquela em que a fonte luminosa está iluminando diretamente a superfície de trabalho. A iluminação indireta é quando a fonte luminosa está escondida por algum anteparo, ela bate no teto branco, por exemplo, e ela reflete sobre a superfície de trabalho. Então, ela ilumina a superfície de trabalho indiretamente. A gente vai ver alguns exemplos desse tipo de iluminação já na sequência. Uma outra explicação importante, utilizar luminárias com aletas. O que são aletas? São aquelas luminárias com lâmpadas, normalmente com lâmpadas fluorescentes ou lâmpadas tubulares, que têm umas hastes envolvendo a lâmpada. São utilizadas normalmente em escritórios. As aletas fazem com que a gente não veja diretamente a lâmpada. Ela dá uma disfarçada na lâmpada. Com isso, ela reduz o ofuscamento. Vamos ver alguns exemplos de situações de ofuscamento agora na sequência. O exemplo clássico de ofuscamento é quando estamos de carro à noite e outro veículo vem na direção oposta com o farol aceso. Por alguns momentos, não conseguimos enxergar nada por causa do ofuscamento. Em ambientes, o ofuscamento pode ocorrer pela entrada da luz do sol, por isso a importância de filtros como cortinas e persianas. Pode ocorrer pela presença de lâmpadas expostas e dentro do campo visual. Por isso, recomenda-se sempre usar luminárias com anteparos que protejam a lâmpada. Também pode ocorrer pela presença de superfícies polidas, como pisos de porcelanato polido, móveis e objetos em metal polido e tampos de vidro. Esses materiais refletem muita luz, podendo provocar ofuscamento dependendo da localização da fonte luminosa. Finalmente, o ofuscamento pode ser evitado utilizando-se luminárias com aletas, muito comuns em escritórios.